Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai pegar esse cabelo Mas antes, eu quero fazer um pedido especial pra vocês Se vocês ainda não forem inscritos no canal, galera Apoie o canal se inscrevendo e deixando o seu like E assistindo o vídeo até o final, porque isso é muito importante pro canal, beleza pessoal? Venha fazer parte da família aqui de Okibai, ok? Então galera, esse cabelo ele vai ser liberado hoje, às 6 horas, pessoal Eu não tive tempo de gravar o vídeo antes, tá? Falando desse cabelo, mas ele vai ser lançado às 6 da tarde E pra você tá pegando esse cabelo lindo e maravilhoso aqui, pessoal Você precisa estar neste grupo, ok? Senão você não consegue tá pegando o cabelo, tá pessoal? Você vai fazer as missões que precisam ser feitas Mas não vai tá conseguindo resgatar o cabelo, ok? E é nesse mapa aqui que nós vamos pegar o cabelo E eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer, ok? Então, bora lá! Gente, o mapa é esse daqui, mas se atentem, ok pessoal? É Avatar Outfit Ideias, tá? Certifiquem-se que seja desse criador aqui, ok pessoal? Porque tem outros mapas com o mesmo nome, mas não é desse criador, ok? Então, bora lá! Bom gente, antes quando nós entrarmos no mapa, ele vai fazer aqui, né? A verificação pra ver se você está no grupo, ok pessoal? Bom, o que nós vamos ter que fazer aqui no mapa, pessoal? É basicamente a mesma coisa que o cabelo laranja e preto de Maria Chiquinha Que foi lançado aqui também, ok? É a mesma coisa e a gente vai ter que experimentar pelo mapa, pessoal Nós vamos ter que experimentar 20 skins, tá pessoal? Mas essas skins precisam estar com o cabelo loiro e rosa, ok? Então vamos supor que seja esse daqui, né? Vamos supor, tá? Não é porque o cabelo é loiro e rosa A gente vai clicar aqui, pessoal, e vai ter que dar aqui, ó 3 on, ok? E a gente experimentou Então nós vamos fazer isso por todo o mapa Até a gente encontrar outro cabelinho que seja igual que nós estamos procurando A gente vai dar E e vai aqui, ó 3 on, ok? Feito isso 20 vezes, pessoal, já vai estar descendo o prompt Pra gente estar comprando o item, tá? O cabelo, tá pessoal? Então é isso, gente É basicamente isso que nós vamos ter que fazer A partir das 6 horas, já estar aqui no mapa, ok? E a gente tá aí procurando 20 skins Que estejam com o cabelo que nós queremos, tá? O cabelo loiro e rosa, ok, pessoal? Feito isso, a gente dá aqui, interage, né? Dá E e pronto, pessoal Feito as 20 vezes, a gente vai estar conseguindo Resgatar o cabelinho lindo e maravilhoso, ok, pessoal? São 2 mil cópias, tá, pessoal? Então vai ser um cabelo bem disputado E você precisa ser bem rápido aí, ok? Então é isso, pessoal Espero muito ter ajudado vocês Espero que vocês tenham entendido O que precisa ser feito Pra estar resgatando esse lindo cabelete, ok? Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês, ok? E não se esqueçam Se vocês ainda não forem inscritos no canal Ajude a gente aí Se inscrevendo, ativando o sininho de notificações Deixando aquele like E assistindo o vídeo até o final, ok, pessoal? Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus